Oi gente, eu sou a chefe Juliana Cupini, estou aqui na revista Padaria 2000 para ensinar para você a fazer uma casinha de gingerbread para aproveitar a época de Natal, para vender, para comemorar, para dar de presente. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Para essa massa, a coisa mais interessante, que eu acho mais bacana, é que a gente usa gordura vegetal hidrogenada. Então ela dá uma textura diferente para o biscoito e conserva mais. Então a gente vai fazer, colocar na panela para simplesmente derreter a gordura. E depois ela tem que amornar um pouco antes da gente começar a adicionar os outros ingredientes que vão ser por partes, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas tem ovo, então a gente tem que esperar esse líquido, né? Ela já derretida, para começar a adicionar os ingredientes. Ok? Então eu já tenho ela aqui no ponto certo. E a gente vai adicionar agora açúcar. É super fácil de fazer, gente. É uma delícia. Vocês podem pedir para as crianças ajudarem. Muito legal. O mel. Sempre usem o mel de boa qualidade. Isso dá um sabor mais nobre para a massa. E esse gostinho de Natal é super necessário. Então a gente vai misturar aqui mesmo. Para dissolver o açúcar e misturar bem o mel com a gordura. Feito isso, a gente vai misturar todos os ingredientes secos. As especiarias que eu coloquei aqui na massa são especiarias fáceis de você encontrar, que é gengibre em pó, cravo e canela. Se vocês quiserem adicionar outras, como noz moscada ou até raspinhas de limão, também pode. Agora a gente vai começar a adicionar as especiarias. Então vamos lá. Canela. O cravo. Gengibre em pó, que dá um super gostinho, delícia. Uma pitadinha de sal. E bicarbonato de sódio. Bicarbonato. Bem misturadinho. A gente vai começar a adicionar a farinha. Então, eu sempre ponho aos poucos a farinha. Para você ir incorporando e vendo o ponto. Às vezes, dependendo da temperatura que você colocar a gordura, pode ser que falte um pouquinho. Então você vai perceber, não está errada a massa. Deixa ela descansar um pouquinho. Ou acrescenta um pouquinho de farinha, não muito. Só para chegar no ponto. Vamos colocar mais... Eu coloco normalmente em três vezes. Vou incorporando assim, envelopando. Então é uma massinha bem fácil, rápida. Você pode congelar a massa pronta. Inclusive já cortada, se quiser. Mas é uma massa super boa de trabalhar. Você vai ver que ela começa a ficar mais pegajosa. E a gente vai adicionando o restante aqui da farinha. Daqui a pouco eu vou misturar com a mão. Agora eu vou dar um pontinho final aqui. Aí a gente já vai abrir imediatamente. Ela não precisa descansar na geladeira. Antes de abrir. A gente abre. Já marca com os cortadores. E depois coloca para assar. Ela vai ficar descansando na geladeira. O tempo suficiente. Uns 10, 15 minutos. Para ela ficar firme. E a gente conseguir tirar ela do plástico. Ou do silpá. Que é o tapete de silicone. Para você poder trabalhar com ela. Agora eu vou passar ela aqui para a bancada. Para finalizar. E finalizar. A massa. Ela fica uma massa deliciosa. Você percebe que ela é gostosa de trabalhar. Ela solta essa gordurinha aqui. Dá a liga. E já está pronta a nossa massa. Ela solta realmente das mãos. E vira. Como a gente fala. A bola. E não gruda nas mãos. Bom. Agora a gente vai partir para a próxima etapa. Que é. Preparar a massa para assar. Eu abri a massa. Entre. Você pode abrir entre dois plásticos abertos. Eu normalmente uso um plástico mais fininho. Para ele é mais maleável. Para você conseguir abrir. Ou entre dois silpás também. Que é o tapete de silicone. O que é importantíssimo a gente. Tomar cuidado aqui nessa etapa. Ter uma espessura de pelo menos quatro milímetros. Se ele fica muito fininho. Ele pode quebrar na hora da montagem. Para a nossa casinha. Ter uma boa estrutura. Como se fosse uma casa mesmo. É legal ter uma boa base. Então. Ficar padronizado. Todos os biscoitos vão sair com a mesma espessura. Então. Eu costumo usar essa reguinha de espessura. Que eu chamo de quatro milímetros. Então. A gente abre a massa. Entre. Essas reguinhas. Então. Desliza o rolo facilmente. E abre. Fica tudo uniforme. Os cortadores que a gente vai usar aqui. Tem os formatos. De. Da casinha que a gente vai montar. Você em casa. Se não tiver o cortador. Ou não encontrar. Onde você mora. Você pode fazer de papelão cartonado. Tá. Então. Qual que é o tamanho? Não tem um tamanho. É obrigatório. A nossa sugestão. Aqui. É que seja uma base quadrada. De quinze por quinze. Porque. É um tamanho ideal. Para dar de presente. Ou para compartilhar. Então. É um tamanho bacana. Quer fazer bebê? Miniatura? Faz miniatura. Ou casas maiores. Pode fazer uma vila. Pode fazer várias casinhas. Tá. Então. Isso é só a nossa base. Então. Você vai precisar de uma base. E para as outras partes. Duas. Dois biscoitos de cada. Então. A gente vai cortar duas partes. De um retângulo maior e um menor. Que vai ser o nosso telhado. E a lateral da casa. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. E a partezinha da frente e de trás da casinha. Eu gosto desse modelo que tem o triangulinho. Tá. Se você tiver uma outra opção. Ou sugestão de desenho. Também fica à vontade para criar. Então. De novo. A gente vai fazer uma base quadrada. Que aí eu já vou marcar aqui. O nosso silpá. Só marcar. E aí. Eu vou precisar de duas partes de cada. Dois telhados. Duas laterais. E duas frentes. Então. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que tira. A parte. E aí. Você que vai fazendo o seu. O seu dominó aqui. Para juntar. Falar. Mas não deu a massa. O que eu faço? Você vai esperar gelar essa massa. Retorna. A gente vai tirar. Não mexe agora. Porque ela está macia. Se você colocar a mão. Vai tirar o formato dos quadrados. Que é super necessário. As pontas. Então. A gente vai usar aqui. O que der. E aí. A gente vai. Abrir a massa novamente. Da mesma forma. E cortar as partes. Eu costumo fazer. Uma ou duas partes a mais. Caso quebre na montagem. O que você precisa saber. Que essa receita. Que eu estou passando para vocês. Dá para fazer quatro casinhas. Então. É super bom. Super rentável. Rentável. Também para vender. Então. A gente vai levar agora para a geladeira. Vai deixar uns 10, 15 minutinhos. E eu vou mostrar como é que a gente tira para poder assar. Bom. Gente. Eu já tirei aqui da geladeira. Deixei uns 10, 15 minutinhos. E agora com uma espátula. A gente vai. Facilmente tirar toda a massa que está em volta dos biscoitos. Para não danificar o desenho. Essa massa a gente vai abrir de novo. E refazer o processo como a gente fez. É importante isso. Porque se ela estiver mole. Você não consegue tirar com facilidade. E aí a gente vai posicionar no silpá. Ah. Não tenho silicone. Posso assar de outra forma? Pode. Em papel manteiga. Tá. Você usa papel manteiga. O que tem que tomar bastante cuidado. É que o papel manteiga. Às vezes faz uma casquinha embaixo do biscoito. E o tapete de silicone não. Tá. Então essa é a vantagem. Ele assa por igual. Então quem não for usar o tapete de silicone. Toma um pouquinho de cuidado. E. Fica atento ao forno. Isso é super importante. Então a gente vai levar para assar. Num forno pré-aquecido. Aqui gente. Eu estou usando um forno turbo. Então a temperatura que eu coloquei. 160 graus. Se você não conhece ainda o forno que você vai assar. Deixa sempre um pouquinho mais baixo. No mínimo 160 até 180. Eu vou pôr a 160 graus pré-aquecido por 15 minutos. Tá. Se você for fazer em casa e não tem esse forno turbo. Você pode deixar o forno médio. Médio para alto. Tá. Uns 180, 200 graus. Para você ir testando o seu forno em casa. E aqui. Então enquanto assa o biscoito. A gente vai começar a preparar as decorações. Então o que eu vou mostrar para vocês. A gente vai montar esse pinheirinho. Que eu achei fofo. Uma coisa que você faz. E de novo pode juntar outras pessoas para ajudar a fazer. Algumas decorações são mais fáceis. Porque são ou cortadores ou moldes de silicone. Que você pode aproveitar. O floquinho de neve. O lacinho da guirlanda. As florzinhas que a gente vai pôr na janela. O próprio telhadinho que a gente vai fazer. Com uma marcaçãozinha de rolo marcador. De tijolinho. Se não tiver o rolinho marcador. Marca com uma estequinha. Toda a partezinha. Eu acho delicado. Mas não é obrigatório. Tá. Então isso aqui é só uma sugestão. Então a gente vai mostrar agora para vocês. Como é que faz esse pinheirinho na mão. Eu peguei um pouco da pasta marrom. Misturei com um pouquinho de branco. Para ficar uma tonalidade diferente. Então ficou um begezinho. A gente faz uma bolinha. E com uma estequinha que tem o bolhadorzinho em cima. A gente faz um buraquinho. É um jeitinho bem fácil de fazer. Bem rústico. E eu acho que ficou bem delicado ter o pinheirinho na porta. Eu gosto de fazer dois tamanhos. Dois pinheirinhos com tamanhos iguais. Vamos de novo. Coloca o bolhador. Só para abrir um pouquinho. E com a borda dos dedos a gente vai fazendo o formato. O pinheiro. Como é que a gente vai fazer? Uma bolinha. Sempre sova um pouco a massa para ela não ficar ressecada. Se eu não estiver trabalhando tem que cobrir. Para ela não criar uma casquinha. E quando eu faço em série, assim, várias para deixar guardada. Eu peso. Então eu peso uma bolinha do meu pinheirinho. E para ficar todos padronizados do mesmo tamanho. A gente pesa as bolinhas e vai modelando. Então é uma bolinha. Aperta as mãos para fazer uma gotinha. Como se fosse uma coxinha. Com a pontinha mais fina do pinheiro. E, vou deixar mais ainda. E eu dou uma leve apertadinha, um beliscadinho aqui, ó. Na base. Para que ela entre no nosso vasinho. E aí fica bem fácil de grudar. Tá? Você vê que eu nem usei água aqui. E eu vou usar, você pode usar uma tesourinha. Uma tesourinha pequena. Tipo tesourinha de cortar unha. Pode usar a pinça. Pode usar a própria esteca. Ou o bisturizinho. Eu vou usar a pinça. Que é só você beliscar delicadamente a massa. Que ela ainda está macia. Não dá para esperar secar e depois marcar. Vai ficar todo rachado, tá gente? Então. Ficou aqui. O negócio da pontinha bem fininha. Quem quiser colocar uma estrelinha na ponta. Ou o que quiser. Está aqui. O que eu faço ainda de acabamento? Eu vou abrir um pouquinho da massa. Marrom. Para dar o contraste aqui do vaso. E cortar uma tirinha bem fininha. Detalhes. Eu acho que sempre um toque final. Um cuidado que você tenha. Para mostrar acabamento. É sempre mais bacana, né? A pessoa viu que você se preocupou com aquilo. Então eu vou pôr de frente aqui para vocês. É a base do nosso pinheirinho. Ups. Eu corto aqui no final. O excesso. E já posso usar. Eu não preciso esperar secar. Porque a gente vai usar como parte final da decoração. Tá? E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Tchau.